No vídeo de hoje, do Galeria Paramétrica, nós vamos aprender como criar uma fachada de alumínio de ACM, que as distâncias entre os triângulos, a espessura entre os triângulos, são controladas por uma curva, vai passar daqui, aqui, ou, independente da posição dela, essas larguras vão aumentar ou diminuir, de acordo com a preferência do projeto. Então vamos ao projeto. A primeira coisa que temos que criar é uma superfície base. Essa superfície, ela é dada por esse valor 7,60 ou 8,70. Então, a gente pode pegar aqui e, a partir dessas curvas, criando a superfície base. Depois de criada, podemos clicar na curva e transformar ela em superfície, com esse comando aqui, o Surface From Planar Curves. Ela vai criar uma superfície planar. Então, eu vou pegar aqui, como é uma fachada ventilada, eu vou puxar um pouco mais perto pra frente. Então, não pegou a superfície. Vou puxar ela. Eu posso até escolher essa curva. Pronto, a gente já tem a superfície base aqui. Agora a gente vai lá pro Grazota. Nós vamos cobrar as outras. E traz essa superfície cobrar as outras. Digitando como componente Surface. E depois, set on Surface. A superfície é essa daqui. Pode até ocultá-la agora. Pronto, já temos a superfície base. Primeiro que a gente tem que fazer é transformar ela na forma geométrica que queremos. Então, eu vou utilizar o plugin. O plugin é Lanctbox. Do Rino. E eu vou criar um padrão aqui. Por triângulos, panele B. Rino B. Então, aqui eu divido essa superfície, panelizo ela. Vou botar a distância de 15. Distância não, meu amigo. A distribuição. No 15. E agora eu posso ocultar essa superfície. Pronto. A segunda coisa que a gente precisa fazer é criar curva. Então, eu vou criar uma curva aqui bem aleatória mesmo. Uma spy line. Eu vou referenciar ela aqui como curva. Então, agora a gente precisa pegar, criar pontos centrais aqui, dentro desses triângulos. E referenciar com os pontos dessa curva. Pra pegar esses pontos centrais, a gente pode botar o componente área. Ele já me dá esses pontos centrais. O próximo passo é referenciar esses pontos. Então, eu vou usar Curve, Closet, Point. Aqui ele pega uma curva e aqui ele pega uns pontos, né? Que no caso é o Centroide. Agora eles estão referenciados. A segunda coisa que nós vamos precisar é... Criar... Uma... Uma escala aqui pra criar os painéis. Então, vamos utilizar novamente o Scale. Aliás, vamos utilizar o Scale. Ele vai pedir o Centro. Ele vai pedir os painéis. Ele cria uma escala a partir do que é dado. Deixa ele aqui. Agora nós vamos pegar a distância entre os pontos. Esses pontos centrais e os pontos da curva. Pra criar essa distância. Então, aqui. Nós temos a distância no Code, Closet, Closet, Point. E nós vamos utilizar um componente chamado Remake Numbers. O que ele faz? Essas distâncias aqui... Estão em um valor. Essas distâncias daqui, aqui, daqui, aqui... Daqui a este ponto estão em um valor. Eu quero remapear eles. Como se fosse botar em outra escala. Então, eu vou pegar a distância, botar aqui o valor. E eu vou utilizar o Componential Numbers. Ele vai criar... Uma lista de valores mínimos e máximos. E eu coloco aqui no Source. Outra coisa que a gente vai pensar é construir um domínio. Então, aqui, Domain. Vou construir um domínio. Eu quero que essas aberturas, elas comecem em... 0.15 e finalizam em 0.80. Esses valores também podem ser alterados, posteriormente. Certo? Então, aqui, a gente já mapeou. Transformou em outra escala, esses valores. E agora, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar... No fator escala. Consegue perceber? Que, aonde a curva está mais próxima, os valores são mínimos. E quanto mais distante da curva, os valores são máximos. Estão maiores. Então, eu vou colocar isso aqui. Fica mais fácil de visualizar. Olha a diferença. Os valores mínimos e os máximos. Feito isso, agora nós vamos criar... A estrutura de alumínio. Dessa fachada. Acosta é o taquia. Opa! O taquia. Vou botar aqui também. Tá, o ta... Pra criar essa estrutura, eu vou fazer... Eu vou pegar a média entre a curva inicial e a curva final. E vou fazer um ponto central. Aliás, uma curva média. Então, eu vou usar o Tune. Vou pegar essa aqui em a final e vou pegar a inicial que é dos painéis, então eu crio uma média das curvas, o ponto médio que é essa curva e a curva externa, certo? Vou pegar essa aqui, então ele vai criar um aqui e outro aqui, vou tirar essa escala aqui, só que daqui eu vou querer somente a curva desses painéis, então eu vou pegar somente a curva, então eu vou colocar isso aqui, pronto, o próximo passo é mover essas curvas pra fora dando espessura puxando pra cá, como a gente tá trabalhando aqui no sentido negativo, no Y negativo, puxamos pra cá, Y negativo Y negativo E agora eu vou me dar uma distância Então a gente pega o painel aqui, slide, cadastro E dá uma espessura, por exemplo, ponto 10 Agora o trabalho é só transformar essas curvas em superfícies Nós temos a curva inicial, que é essa Temos a média, que é essa E agora vamos pegar a curva final, que é essa aqui, os painéis Então, nessas duas primeiras curvas, a gente vai utilizar o rolete que vai transformar a superfície Aí a gente copia e vai fazer pra essa aqui, com essa última curva Nós queremos também o fundo da estrutura, que fica na parte de trás Então, pra fazer esse fundo, vamos utilizar o rolete que vai fazer o fundo da estrutura Então, eu vou pegar essa funda aqui, com essa funda aqui E a gente pode juntar também, pra ficar só uma superfície só Só uma região entre só Podemos juntar aqui Qual a grande vantagem disso aqui Por exemplo Eu não gostei dos valores assim Eu posso modificar a curva aqui no ponto real E ela também vai me alterar os valores De máximo e mínimo Então, a gente tem esse caminho Dessa estrutura, dessa fachada ventilada Dessa forma E a imaginação é o limite Do que podemos fazer Com esse tipo de algoritmo Isso ficou bem interessante Feito Isso Chegamos ao final Do vídeo Foi um vídeo bem simples mesmo Só pra mostrar a facilidade De se trabalhar com Coituras Dentro do vaso Então, pra finalizar, vamos só Ver que ainda tá Comentado Trazer ele por mim Bota na meia o papo Só mais louco O que acontece aqui Bota na vista dele Eu não gostei muito dessa cor aqui Que tá Legal Vamos botar um Certo Pra destacar mais Deixar ele menospolido 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 Então aqui, nós temos uma fachada seguindo o padrão de curva e todos os seus valores são modificados pela curva, a distância do máximo, do mínimo, o tipo de painel que é criado. Consegue perceber? E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana.